Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Pense em alguém e receba um recado do universo para a área amorosa, tá pessoal? Você vai pensar na pessoa e vai receber um recado do universo para a sua área amorosa Pense em alguém e receba uma mensagem, vamos ver? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, ó, da promoção da consulta que está sendo um sucesso, hein gente? Para quem não pode pagar uma consulta completa, eu fiz uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um determinado valor A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom pessoal? Simples assim Esse é o canal Enigma do Oriente E também temos a consulta completa, né? Que é por videochamada Que é o estilo de consulta mais indicado, né gente? Simples assim Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos Que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está dando seus likes Gratidão total pelos likes aí O like incentiva o canal a trazer mais conteúdos, né gente? Então é muito importante o seu like Por isso que eu agradeço a todo mundo, tá? Bom, e ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Pense em alguém e receba um recado da espiritualidade Vamos dar prosseguimento? Opção 3, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco Opção 1, o baralhinho marrom Vou afastar as duas opções Vamos para a opção número 1, o baralho marrom Pense em alguém e receba um recado da espiritualidade Do universo, né gente? Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir juntinhos aqui, ó Qual será o seu recado? Canal Enigma do Oriente Vamos, vamos, vamos Para você, meu amigo, minha amiga Que escolheu aqui a opção número 1 Pense em alguém e receba um recado do universo Gente, essa pessoa que você pensou aí É uma pessoa que ela está no seu caminho de vida, tá? Eu vejo que no caminho dessa pessoa aconteceu alguma coisa Que realmente foi inesperada, tá? Alguma coisa que vai trazer uma grande mudança para a vida dessa pessoa E eu vejo essa pessoa se arriscando em entrar numa harmonia com você, tá? Eu vejo que essa pessoa tem um sentimento por você Essa pessoa, ela gosta de você Tem uma paixão, tem amor Tem muito desejo Vejo aqui que essa pessoa está num possível triângulo amoroso em relação a você, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai terminar com alguém para poder assumir você Vejo uma estabilidade, uma segurança chegando nos seus caminhos Porque essa pessoa tem amor profundo por você E parece que é uma coisa que você quer já há algum tempo, tá? Eu vejo que você tem sentimentos por essa pessoa Vejo que você não tinha tanta esperança de ter nada com essa pessoa Você parece que já estava entrando em total desistência aí para a maioria das pessoas Só que eu vejo sim para você esperar mais um pouquinho Que essa situação vai se resolver Para quem não é triângulo amoroso Essa pessoa tem uma pessoa e você não sabe E ela está se desligando dessa pessoa Para poder sim ficar com você Bom, essa pessoa que você trouxe aqui na área amorosa É uma pessoa que tem sentimentos por você E ela vai passar por algum término Ou já está passando, tá? Que energia aqui não é uma energia demorada É uma energia de ação Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-7037548 2199-7037548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer amarração Especialidade, amarrações amorosas Lembrando da consulta particular Que está em promoção Para quem não pode fazer uma consulta Eu fiz uma tiragem Faço uma tiragem com 5 respostas Por um determinado valor As respostas eu mando através de gravação de áudio De WhatsApp, tá bom? Por tempo limitado Opção do baralhinho branco Opção 2 Pense em alguém e receba um recado Da espiritualidade O canal você já sabe qual é, né gente? É o Enigma do Oriente É o canal que mais cresce no YouTube Gratidão a todos vocês, tá bom? Para você que fez a sua escolha Pela opção número 2 A opção número 2 aqui, ó Essa pessoa que você pensou Você vai receber o recado agora Do universo relativo a essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que ela vai fazer algum tipo de viagem, tá gente? Viagem para vir te encontrar Essa pessoa está longe de você Mas ela vai promover uma mudança nessa situação Tem muito amor, tá? Tem muita saudade A saudade aqui dói É muita saudade que essa pessoa tem de você, tá? E eu vejo essa pessoa pedindo auxílio à espiritualidade Para ter um recomeço com você Ela tem esperança de voltar para os seus caminhos Para te proporcionar um novo início Ou um reinício de uma situação Aqui existe muito amor Vejo você e esse ser humaninho aí, ó Comemorando o amor de vocês Tem vitórias no caminho de vocês Felicidade, tem encontros Vocês vão se reencontrar Vai ser marcado o encontro para vocês aí, tá? Vejo que você vai colher O que você mais quer com essa pessoa Vocês vão vivenciar um relacionamento aí com muito amor Ela vem te ofertando amor e uma estabilidade Novidade no caminho de vocês Grande surpresa, grandes mudanças E com essa mudança vai vir aqui vários tipos de estabilidade para vocês, tá? Eu vejo você com segurança e com estabilidade ao lado dessa pessoa Ou seja, essa pessoa realmente O recado da espiritualidade É que essa pessoa pensa em vir até você Pensa em te procurar Pensa em retornar para a sua vida Para a maioria das pessoas vocês estão afastados Mas essa pessoa Ela realmente quer vir até você novamente, tá? E virá Pode gravar isso aí Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês, tá? Tem uma promoção no ar por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um determinado valor, tá? Um valor que qualquer pessoa pode pagar Lembrando que a resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp, gente São respostas objetivas, tá bom? Opção 3, o baralhinho roxo Pense em alguém E receba um recado da espiritualidade Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Pra você que fez a sua escolha Aqui na opção número 3 Pense em alguém E receba um recado Essa pessoa que você pensou É uma pessoa Que essa pessoa Não, não, não Está totalmente segura no momento Ela é uma pessoa Que está com confusão mental Ela está com confusão emocional Desculpa, tá? Tem muitos sentimentos por você E pensa demais em você Veja que vocês não estão se falando Ou estão até bloqueados Distante um do outro Essa pessoa já está arrependida Desse bloqueio Se foi ela que te bloqueou Se não foi ela que se afastou Ou te bloqueou Ela vai sim Lutar Para poder voltar Para os seus caminhos Porque essa pessoa tem amor Por você, tá? Eu vejo que essa pessoa Quer cortar essa barreira Que tem entre vocês Ela quer colher Esse amor Que vocês plantaram Já existe amor Enraizado aqui Tem muito desejo sexual Tem muita paixão Tem prosperidade de sentimentos Eu vejo movimentação Essa pessoa vai até você É uma pessoa ciumenta Orgulhosa Essa pessoa acha que é o seu dono Ou sua dona Te vigia Procura saber como você está E esse distanciamento Está deixando essa pessoa doida Ela está ficando maluca Ela não está mais aguentando Ficar longe de você Tá bom? Essa pessoa aqui Pensa demais em você À noite Então é um tormento Para essa pessoa dormir Ou você pensa muito nela E está puxando ela para você Ou vice-versa Porque essa pessoa Não tira você da mente dela Tá bom? Ela pode estar com quem for Mas ela não consegue Tirar você do pensamento E vejo sim Ela tomando Uma providência Para poder se reaproximar de você Parabéns para quem escolheu A opção número 3 Este é o canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Em grupos de WhatsApp Grupo de Facebook Faça a sua parte Para que nós possamos Sempre trazer mais conteúdos Para vocês Tá bom? A minha gratidão A todos vocês Que fazem do canal Enigma do Oriente Um sucesso Que o universo Retribua vocês Com o melhor Que ele possa dar Para cada um de vocês Gratidão Tchau Obrigado.